Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje em mais um dia no CSGO.net. Lembrando de vocês, código POMBO aí, ativo 40% de bônus. Em breve eu vou liberar aí 50 usos de um código de 80% pra vocês, beleza? E mano, o seguinte, 2.300 dólares. E cara, hoje a gente vai tentar aqui fazer aprimoramento. E hoje a gente vai, cara, hoje a gente tá aqui pra tudo ou nada. Ou a gente ripa ou a gente sai no profit daqui hoje. Não tem meio termo. Cara, eu vou tentar hoje transformar esses 2.000 dólares numa skin de 2.000 dólares, porém com upgrades baixíssimos. E cara, hoje eu vou atrás do quê? Eu vou atrás de uma Carambit Doppler, cara. Não, essa Carambit Doppler tá muito cara. Carambit Doppler não é esse valor não, velho. Tem que ser alguma coisa mais interessante. 2.000 também não precisa ser 2.000. Dá pra gente ir atrás de... Cara, vamos atrás de uma Firecept. Fá muito tempo que eu não ganho, velho. Firecept, vai. A gente vai tentar upgrade de 100. 200. Cara, 200. 10 upgrades. 150 dá 9%. 100 dá 6%. Cara, vai. 6. Vamos ser 20 upgrades pra Firecept. Bora lá. Sem muita enrolação. Sem a gente ganhar um. Pessoal, esse foi o vídeo. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui, pessoal? O Ataheo, velho, de primeira, velho. Que isso, cara? Mano do céu, isso foi insano, velho. Isso foi insano, velho. Na moral, velho. Cara, vamos lá. Vamos lá. Vamos pro próximo. Cara, é... Temos aqui 2.200 ainda. Até fiquei tonto, velho. Deixa eu ver aqui o que dá pra gente ir atrás agora, velho. Mano, amfibes. Essa luva eu acho linda, cara. Eu acho linda essa luva. Vamos upgrades aqui de 120 nela. Pra dar 6%. Bora lá, então. E se a gente ganhar uma dela, ela já dá o profit em cima de tudo que a gente tinha. Se a gente... É, se der ruim, a gente vai sem a Firecept ali ainda. Vamos ver. Mas a gente quer tirar pelo menos uns 1.500 ali que pagaria com os 40% de bônus, beleza? Então essa daqui seria interessantíssima a gente pegar. Porém, porcentagem baixa, 6%. É bem pouca porcentagem. A gente tá arriscando bastante aqui, velho. Mas é aquilo. Quem arrisca não petisca, né? Vamos ver, então. Vamos ver. Bem que podia vir, né, mano? Bem que podia vir. Humilde. Essa luvinha é linda. Tá. Por enquanto deu ruim. Bora. Bora. Vamos ver Bora, 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 mano Vem, vem pra gente, pessoal Vem, vem, vinha Mano, vai dar ruim, véi Eita, cara Vai dar ruim, pessoal Eita, véi É aquilo, né, mano É tudo ou nada, véi Falei, ia ser difícil, véi Cara, eu vou... Cara, eu vou mudar 50 dólares Vamos tentar uma taxa um pouquinho mais diferente 50 dólares por 500 Será que vem? 7% Só que não Cara, temos uma oferência de mil dólares Mas eu falei Ou é hip ou é profit Vou vender Infelizmente eu vou vender E eu não vou tentar upgrade agora É... Cara, ganhamos muito fácil de primeira Eu tinha que ter saído ali Quando vem muito rápido assim É certeza que depois vai dar ruim Você tem que trocar de caixa Trocar de tática Mano Mil dólares Eu vou riscar 3 mil canaif, véi Mano, vai dar ruim Essa caixa sempre dá ruim pra mim Mas bora lá O que que é um... Bora lá Cara, talvez não Talvez tenha dado bom 511, 795, 1200 Profit Profit Vou vender essa daqui Vou ficar com as outras duas Aqui no inventário Vamos ver Cara Vamos abrir caixa do Felipeira Que sempre dá bom pra gente, véi 5 dela Já dropei muitas vezes Essa luva aqui, véi Incrível mesmo Incrívelmente aumentou muito de preço Agora ela E até Prince dobrou, né, véi Ou mudou a versão Ou dobrou de preço 110 Caramba, deixa eu pensar Caramba, deixa eu pensar Bravo Case Mano, Bravo Case Ela é uma caixa boa, véi Muito boa essa caixa por sinal Vamos abrir 5 dela aqui Da Zirka pra frente aqui Paga A Zirka Pode ser que ele tenha pagado 78 Gastamos 81 Não pagou Mas ficou É com um bônus de 40% ali Teria pago, tá Ficou um bônus Se ele postasse ali Com os 40% E viesse direto nessa caixa aí Teria pago Nossa, se passa Agora foi prejuizaço 58 Modo rápido USP 89 Cara Essa caixa é Essa caixa ela é meio que fica infinito Ó, Golden Coil 87 Profit Não dá pra abrir 10 ainda Faltou 2 dólares Hum, Graven 46 114 E vamos pra 10 Essa caixa ela é meio que se paga sempre, cara As skins dela são muito caras São poucas skins que Dá bastante prejuízo nela, tá ligado? E quando vem algo É, tipo agora Agora foi full prejuízo Agora Nossa senhora Agora foi full prejuízo 160 virou 70 Menos da metade Elogiei a caixa deu nisso Agora foi Profit Dobre de novo Prejuízo E agora foi ver prejuízo Ela começou a cobrar a caixa, hein? Vamos lá 38 dólares, cara K47, bora Uma caixinha de K47 Caixinha nova aí Vamos ver Pessoal, eu falei que seria tudo ou nada Então vamos tudo ou nada Vou pegar uma K aqui Pegar uma K Orbit Então vamos colocar no contrato Essas três facas Se vir acima de 2 mil dólares A gente para o vídeo por aqui Se não vir acima de 2 mil dólares A gente vai gastar o que veio no upgrade E a gente ripa ou sai no Profit É isso, então Bora lá Tem que vir alguma coisa acima de 2 mil dólares Ou a gente vai pro É, mano Hoje é hip, pessoal Mano, hoje é hip Hoje é hip Hoje não foi o dia Cara, 400 para 2 mil dólares Vai dar muito baixo É muito baixo mesmo 2 mil e 100 dólares Cara Uma gama Doppler Cara, 13% Cara, eu já aceitei o hip Hoje foi hip Arriscamos É o que eu falei Ou é hip ou é Profit Hoje é tudo ou nada E bora lá, então E vamos ver Vamos ver É, hoje foi nada, pessoal Pela animação já sabia É isso, mano Amanhã a gente recupera Cara Fui atrás de tudo ou nada É tudo ou nada É isso, então Valeu Falou Fui Código Pombo